E aí galera, beleza? Então tá aqui, esse daqui é o Traktor 2, o Traktor Pro 2, e é um pouco diferente do Traktor Pro, né? Mas a diferença também não é muito grande, as decks de efeitos aqui é a mesma coisa, o centro é praticamente a mesma coisa, tem algumas coisas diferentes, por exemplo, o jeito que eles colocaram o Snap e o Quantize, eles colocaram ele aqui com o Main, com o volume principal, uma diferença também agora que foi que eles colocaram o Recording, onde você grava o Sample Decks, eles colocaram ele aqui em cima, né? Então é o seguinte, aqui embaixo você tem os seus playlists, 2, 4, 6, 8, 10, 12, você pode colocar 12 playlists, eu tô trabalhando agora num CD, bom, eu geralmente faço vários CDs de uma vez só e depois eu mixo eles, eu faço a seleção das minhas músicas. Então aqui tá o meu Flashback 2, espero que vocês, se você ainda não ouviu, espero que vá no meu Facebook ou então no meu Orkut, e vocês vão encontrar os meus sets lá, os meus CDs, certo? Então aqui tá a seleção do meu próximo Flashback CD, certo? Então pra dar uma ideia pra vocês, como funciona o Traktor? Ele é um pouco diferente, como eu disse nos vídeos anteriores, um pouco diferente do Virtual DJ. Eu vou pegar uma música e vou dar um exemplo pra vocês de como ele funciona, certo? A primeira coisa aqui, quando você instala o Traktor, você vai usar a placa de música interna do seu computador. Então você vem aqui no Oreo Setup e aqui tá o Built In, que significa que eu tô usando a placa interna e aí ali então não vai me mostrar nenhuma outra placa, certo? Se você estiver tocando com um mixer, aí em vez daqui tá escrito internal ou external, que é interno ou externo, você vai clicar no externo, aí essa parte central aqui do mixer vai desaparecer, porque você já não vai usar o mixer interno dele, certo? Então vamos lá, eu vou colocar uma música aqui pra vocês, pra gente ter uma ideia de como ele vai funcionar, certo? Deixa eu escolher uma música aqui, eu já, como vocês podem ver aqui tá escrito Key e todas as minhas músicas já estão em Keys, então eu já fiz o meu trabalho já que eu sempre faço, que é colocar a nota musical em todas as músicas que eu tenho no meu Traktor. Então tá, é igual o Virtual DJ, você pega a música e joga ela ali dentro e aqui você vai ver aqui esse 1. Isso daqui é o seguinte, como o Virtual DJ, mas ele é um pouco diferente, é um pouco mais específico, o Traktor, o que ele faz quando você joga a música ali dentro dele, ele automaticamente, ele analisa a música, né? Então, aqui tem o Move, Queue e Grid. Sempre que eu coloco uma música, eu uso o Grid. Então o computador ou o Traktor já viu que ela tem 128 batidas, certo? E aqui é uma parte, no começo, um pouco complicada, mas depois que você acostuma, é a melhor coisa que existe. Então você vê aqui, ó, quando você tá tocando uma música no Traktor, que ele tem essas barras aqui, né? Que é as barras da batida. Mas só que ele tem uma função que é muito legal. Então, toda a música, pra você ter certeza que as suas músicas não vão trepar a batida, isso é muito importante, você vem aqui nos Settings, e se você ver, as caixas de som estão ligadas no Output Master, certo? Então eu vou passar pro Output Monitor, que vai ser pra escutar no Headphone. E já vou explicar pra vocês o porquê. Se eu colocar elas no Headphone e apertar no Play, você não escuta nada, certo? Aí você precisa apertar o Headphone. Porque aí você tá escutando a música no Headphone, né? Então é o seguinte, desliguei, parou, e eu posso mexer no Mixer, que ela vai continuar do mesmo jeito, certo? Então eu vou apertar no Q e vou mostrar uma coisa muito importante pra vocês no Tractor, que é uma coisa, na minha opinião, fundamental. Do lado dos efeitos número 1 aqui, você tem FX, que são os efeitos, e aqui você tem o medidor, onde você vai editar uma parte da sua música, que é o Tick. A gente chama ele de Tick. Dá pra vocês ver ali. Eu vou clicar nele. Ele vai simular uma batida. Ele tá simulando uma batida de 128 batidas por minuto, certo? Eu tiro ele. E eu coloco ele. Ok? Então é o seguinte, quando você roda a música, você vai ver, o computador vai analisar se a batida da música tá certa. Então, de que forma que a gente faz isso? Você aperta no Tick. Eu coloco o volume principal da música do deck número 1 pra baixo e vou colocar a música pra rolar. Certo? O Tick, a batida, tá na mesma batida da música. Se tiver errado, você ou vai pra direita ou esquerda aqui embaixo. Certo? Esse daqui, se você olhar ali, ó, ele não muda a batida por minuto. O que ele vai fazer, deixa eu tirar ele aqui, se eu apertar um desses dois botões, ele vai levar as linhas pro lado, ó. Eu espero que dê pra vocês ver aí na câmera. Certo? Então agora, eu tirei, eu completamente tirei a batida certa da música. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai trepar a batida agora. Completamente errado. Então é pra isso que a gente usa o Tick. Pra ajustar a batida, ó. Agora eu vou reajustar ela. Ó. É como se você estivesse mixando duas músicas juntas. Agora tá no lugar de novo. Aí depois que você arrumou a sua música, já acertou a batida e tudo mais, você vem aqui e faz o lock. Aí depois que você faz o lock, você já não pode mais mexer na música. E toda vez que você pegar aquela música e colocar ela de volta ali naquele deck ou na segunda deck, ela já tá pronta. o bit dela já tá perfeito. Quando você mixar ela também, ela já tá perfeita. Beleza? Então isso daí é uma parte muito importante sobre o Tractor. Você tem que fazer o que a gente chama de bit grid. Você tem que alinhar as suas batidas pra ela ficar perfeita na hora que você tá mixando. Que é uma grande vantagem do Tractor. Bom. Enfim. Aqui é a primeira, né, uma parte só básica. de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o Tractor. Mas aqui já dá uma ideia pra vocês de quando vocês ligarem o Tractor, que o pessoal fica meio confuso, sempre usa o Output Master pra você usar o Mixer. E se você for fazer o bit grid, aí você tem que transferir o som das caixas aqui pro monitor, que é o seu headphone. E apertar no botão do headphone aqui pra você poder escutar a música, certo? Depois que você fez o grid da música, aí você vai trancar, vai passar o cadeado nela aqui, né, que tem um cadeado aqui. Aqui eu abri ela e eu tenho a opção de mexer nela. E como eu já arrumei o som do jeito que eu quero, eu faço o... eu tranco ela pra não... por engano, se por engano eu encostar em algum botão aqui eu não... eu não... desarrumar o que eu já arrumei. Beleza? Então é isso, galera. A primeira parte básica aí de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o Tractor. Se vocês tiverem mais alguma pergunta também, pode passar um e-mail pra mim, como o pessoal tem feito. E eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Falou? Tchau, tchau!